Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Esse dia aqui é tão especial para todos nós, para a comunidade autista. Não só de Beirada, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, em que é comemorado hoje o Dia do Orgulho Autista. E é difícil falar, porque já durante alguns dias, algumas semanas, a gente está num clima de muita comoção. Principalmente a nossa diretoria, e assim, a gente está tentando conter emoção, porque não foi fácil chegar até aquele filho. E o autista não é uma sentença, ele é um diagnóstico, mas ele não é uma sentença. Ele te liberta. Ele te liberta de certos dogmas, ele te liberta de certos padrões da sociedade, de você ter que viver e ser como todas as outras pessoas. Então, nós temos que ser nós mesmos. Ninguém é perfeito, sendo autista ou não, tendo outras deficiências ou não. Então, o importante é nós nos aceitarmos e sermos felizes. Falando um pouquinho rapidamente sobre o que é o autismo. No final, a gente vai passar um vídeo que o doutor Marcelo fez, para nós, em homenagem. E vocês vão conhecer também os nossos pais e amigos da comunidade autista, não só de Benágua. Porque o Unidos começou em 2016 como nós, pais. Em busca de conhecimento, em busca de amparo, em busca de desabafo, de melhores políticas, de melhoria para a comunidade autista. Então, na verdade, a gente foi se conhecendo. E foi se linda, tomando um rumo assim que começou também das redes sociais. Hoje nós temos mais de sete países, pais que participam do Unidos pelo Autismo. Nós temos um Instagram feito recentemente, né? Mas o grupo, ele já existe a página e o grupo no Facebook. Então, essa comunidade vai ficar maior, vai ficar maior. E eu falo muito que a gente é da primeira geração de autismo, de Berá, não lembrei. Porque os nossos filhos eram um pouco de papazinho. Então, hoje eles são um papazinho, mocinho, já estão na adolescência. Alguns já estão na fase adulta. E estão vindo outros que a gente fala que é a segunda leva. E vai existir autismo para sempre, assim como sempre existiu. Porque o autismo veio, você falava mesmo na década de 40, que surgiu, né? E, mas assim, o Brasil veio mais a discussão e estudos na década de 80. E não foi fácil. Foram uns torpesos, foram autônomos. Foram pais que também nos ajudaram a reerguer. Que nós reerguemos. E eram outras pessoas que faziam parte do nosso grupo. Que não são só autistas. Tem outras deficiências, como a família do Marcelo. E a gente descobriu que, assim como a gente não quer essa pregação. Que a gente não quer ser escolhido de toda a sociedade. Seja na escola, seja na rua, no trabalho, na faculdade. A gente também não quer escolher ninguém. Então, a gente começou a abraçar todas as pessoas com deficiência. E a gente viu que a gente falou de família. E é muito difícil falar hoje, assim. Eu não tenho nada de preparar para falar. Porque não estou conseguindo mesmo. Estou falando. Mas, alguns já partiram. Outros já estão conosco até hoje. Outros vão surgir, né? Morridos pelo autismo. Veio também uma aliança muito forte, muito bonita com outra ONG. Que é o ONG do autismo. Uma organização meio diversa por direitos dos autistas. Que é lá em todo o Brasil. E é lá no exterior. Com quase 40 conselhos. E o Berardo, a gente forma conselho municipal também. A Giovana, a Fernanda, eu. O Eliezer, que ainda não vem. Então, assim, a gente viu que isso não tem fim. Isso vai crescer, vai crescer, né, Mariela? É a Fernanda. Nós somos uma comunidade muito forte. A gente descobriu que tem mais força do que a gente pode imaginar. E eu estou muito orgulhosa de... Embora eu tenha sofrido esses dias um pouquinho, vou até falar aqui. Eu dei um trabalho, gente. Porque eu tenho muita dificuldade de lidar com o sentimento. É uma coisa que eu descobri há pouco tempo. E eu estava muito, muito apegada ao livro do autismo, ao grupo de acolhimento. E a gente teve que fazer esse dia longo. Deu maior trabalho do Dr. Marcelo. Porque a gente mudou esse aluno umas 10 ou 12 vezes. E eu não conseguia desapegar. Só que hoje, assim, eu já tenho a ideia, eu não tenho a decida, de que nós não estamos deixando para trás o livro do autismo do grupo de acolhimento. Nós estamos, é transbordando, crescendo, né? Nos tornando um núcleo que, se Deus quiser, vamos ter aí a realização de projetos. Futuramente, aí, como uma escola clínica, como uma moradia assistida que falta em todo o Brasil. Então, hoje, nós somos um núcleo. É um núcleo unido pelo autismo. Em homenagem ao meu filho, ao meu mar, onde tudo começou e iniciou. O núcleo de acolhimento, o núcleo de acolhimento ao autista, ao mar, a mim, nascer das caras. E esse núcleo vai agregar todos, todos nós unidos. E todas as famílias que surgiram. E todos nós que está com a gente, vamos ter homenageados também. Obrigada, pessoal. Obrigada.